Nesta sexta-feira, uma nova área de baixa pressão vai continuar ajudando a formação de nuvens carregadas sobre o Rio Grande do Sul, região que já recebeu muita chuva nesses últimos dias. E além disso, aquela grande área de alta pressão também inibe a formação de nuvens carregadas sobre todas as áreas em laranja no mapa. Então, começando pelo sul do Brasil, aquelas pancadas de chuva persistentes e volumosas continuam. Mantém o cenário delicado sobre o território gaúcho, áreas do oeste de Santa Catarina e também do sul e sudoeste do Paraná. Volumes muitíssimo elevados são esperados, então muita atenção. Inclusive, a capital, Porto Alegre, está sob condição de temporais ainda nesta sexta-feira e perigo extremo em áreas da serra. A região do Vale do Taquari até deve ter mais atenção por conta do rio que já foi inundado. A única região do sul que fica ainda mais tranquila é o norte do Paraná. Londrina, por exemplo, não deve ter chuva. Inclusive, o sol aparece com poucas nuvens, assim como a maior parte do sudeste do Brasil. Tempo firme, pouca nebulosidade, ar muito seco, a umidade relativa do ar abaixo dos 20% em áreas do interior paulista, como é o caso de Ribeirão Preto, Barretos, São José do Rio Preto, Presidente Prudente. Na capital, a temperatura ainda deve ser acima da média para o período, outro dia de sol podemos esperar em São Paulo, e também ar muito seco, então atenção à hidratação. Não chove em Belo Horizonte, nem Vitória e nem o Rio de Janeiro. As áreas do litoral sul do estado de São Paulo podem receber uma chuva muito isolada, assim como a Baixada Santista e a região de São Sebastião, mas não é nada significativo. A mesma condição deve ser esperada para as áreas do oeste de Mato Grosso, que tem predomínio de sol ao longo do dia e uma chance de chuva isolada no fim da tarde, nada significativo. Pancadas isoladas também devem ser esperadas em Corumbá e Ponta Porã, por exemplo, no oeste de Mato Grosso do Sul, por conta de uma área de baixa pressão sobre o Paraguai, que ajuda também a entrada de umidade no estado, além de ventania em áreas próximas à Ponta Porã. Rajadas que podem chegar a 70 km por hora. Enquanto isso, todo o estado de Goiás e o Distrito Federal seguem com o tempo firme, assim como as capitais Cuiabá e Campo Grande. O Mato Piba também deve ter muito sol e calor à tarde, enquanto o litoral de Sergipe e Alagoas deve ter muita nebulosidade desde o início do dia por conta de uma infiltração marítima e chance de chuva a qualquer hora. Assim como a região do litoral do Rio Grande do Norte e do Ceará. Natal e Fortaleza ficam sobre essa condição de chuva pelo menos moderada, mas que em alguns momentos pode vir a ser forte. No norte do Brasil também teremos condição para chuva. Volumes acumulados são menores do que na última semana, mas mesmo assim o alerta para temporais continua no litoral do Amapá, a região de Roraima e também no norte do Amazonas. Não chove em Palmas e nem no sul do Pará. Este é um mapa que mostra os riscos de temporais desta sexta-feira e ainda a tensão fica voltada ao Rio Grande do Sul. O azul escuro significa perigo extremo. Então é uma chuva muito volumosa que já foi mencionada, mas que mantém o risco. Atenção aos moradores do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina e também a região do centro-sul catarinense. Áreas próximas à região do norte do Rio Grande do Sul, região de Serra, como Caxias do Sul, áreas também próximas à Serra Catarinense, podem ser bastante afetadas. Enquanto isso, a região central do Brasil não está nem colorida no mapa, então significa que não tem grandes alertas em relação à chuva. E falando nas temperaturas, ainda muito elevadas no meio da tarde, máxima de 36 graus em Cuiabá, 30 em Salvador, 37 no Rio de Janeiro. No Rio Grande do Sul, por conta da falta de incidência solar, essa temperatura não sobe muito. E além disso, a chuva nesses próximos cinco dias ainda continua nos mesmos locais. Norte e o Rio Grande do Sul, com volumes muitíssimo elevados. Começa agora o Agroclima DEM. O evento está demais, é um grande evento de conhecimento, muito mais do que uma roda de conversa, é a oportunidade de trocar experiências, discutir temas tão importantes e relevantes que a Climatem tem providenciado e proficiado para a gente com tanto carinho. Nós nos deslocamos de Piracicabra para estar aqui hoje, um evento sensacional. O Climatempo organizou de uma maneira muito sábia e isso é importantíssimo, essa troca de informações. Todo esse material que nós estamos recebendo de palestras tem sido muito enriquecedor para o nosso dia a dia e também clareando a mente para novos negócios. Tem várias outras formas de pensar clima que nunca tinha passado pela nossa cabeça daqui até chegar o evento. O evento está sendo muito produtivo para mim. Além do mais, eu estou começando agora a tratar um pouco as questões de clima dentro da Minerva, então está sendo algo que está me agregando muito. coletar um pouco da experiência das pessoas que já trabalham nesse mercado de commodities há mais de 30 anos. Então está sendo algo sensacional para mim. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto